Semana de Celulares Riachuelo. Uma semana com ofertas imperdíveis. LGK10, com tela HD de 5.3, câmera de 13 e octa-core, por apenas R$ 10,79,90 sem juros no cartão. São R$ 150,00 de desconto. Positivo Selfie, com tela IPS de 4.5 polegadas, câmera de 5, mais selfie de 8, por apenas R$ 10,37,90 sem juros no cartão. São R$ 120,00 de desconto. Semana de Celulares Riachuelo. Aproveite! Aproveite!